E momentos não é para isso, tem momentos que vai lutar para ficar no meio da tabela, para pegar a sua americana, já teve momentos que lutou para não cair, graças ao torcedor foram salvos, então quando a gente fala isso, é para o clube resgatar, hoje o torcedor abraçou o clube de uma tal maneira, o jogo tem menos torcida, tem 40 e poucos mil, então o torcedor jamais abandonou o clube, então quando a gente fala isso é o clube resgatar e contratar atletas que venham a crescer com o clube, atletas que queiram, por exemplo, ser campeão com o clube, não que venha para passar ali ou que venha já consagrado de outro lugar que não queira mais nada, então quando a gente fala não diminuindo o atleta, não diminuindo o jogador, quando a gente fala isso é que o São Paulo contrata jogadores que realmente cresçam. Você recentemente colocou o São Paulo não pode contratar jogadores assim, como é que era que você escreveu? Sim, time gigante não pode ficar atrás de jogador pequeno.